Põe a Thaís Santana aqui já pra gente conversar e trazendo pra você as informações iniciais da madrugada e também da manhã. Um homem de 29 anos, ele é morto a tiros na cidade industrial de Curitiba. E de novo, isso acontecendo no meio da rua na SIC. Ele tava voltando do trabalho quando é abordado por dois criminosos. Thaís Santana, minha amiga, um ótimo dia pra você. Seja bem-vinda também nessa terça-feira. Me conta como é que foi esse encontro desses dois criminosos com esse homem. O que aconteceu a partir daí? Bom, a partir daí, bom dia pra você, Riva, pra todos que nos acompanham. Bom, o que houve foi esse encontro aí junto com os que deram, efetuaram os disparos, né? O que aconteceu foi que ele saía do trabalho, esse rapaz, né? Eu tenho o Bruno do Prado de Almeida, ele saía do trabalho. Daí ele foi contratado há pouco tempo, inclusive. Aí, quando um rapaz em uma moto parou, conversou com ele e foi aí, então, que já efetuou os disparos, tanto pelo corpo quanto pela... na cabeça também, ele foi atingido. Ele teve apoio de um comparsa que esperava em um veículo ali bem próximo, ainda sem identificação, mas foi, inclusive, dessa forma que os criminosos fugiram do local. A polícia segue com as investigações e não trata o caso como um latrocínio, que é o roubo seguido de morte, mas sim como homicídio. Aliás, quem falou com a gente foi a delegada do DHPP, Tatiana Guzella. Vamos ouvir o que ela disse. A princípio, não há indícios de que tenha sido um latrocínio, tá? A princípio, nós estamos diante aí de um homicídio. Alguém que veio com uma vítima certa, né? Executou com diversos disparos, teve apoio de outra pessoa que deu fuga, portanto, houve um planejamento mínimo. Então, nós estamos diante aí de um homicídio. Com todas as características de ser um homicídio, por motivação passional, né? Por motivação passional, porque até pela característica de ser um trabalhador, saindo do trabalho, normalmente, quando é execução de envolvidos no tráfico de drogas, você não tem essa característica de ser uma pessoa que estava trabalhando. Normalmente, se pega na boca ou perto de boca e tudo mais. Está com toda a cara do mundo de ser um crime passional. E os crimes passionais são aqueles que apresentam características mais cenebrosas, de ódio, de raiva mesmo, no local. E é isso que a polícia investiga a partir de agora. E, normalmente, tem a tocaia também no crime passional. Obrigado, minha amiga Thaís Santana. Daqui a pouco...